Temos mais um vídeo novo. Venham a assistir. Obrigado a todos. Fiquem bem. Ora, boa noite. Mais um vídeo novo aqui na companhia das nossas amigas. Agora, mais com Deus. Fiz um movimento mais brusco. Temos que trabalhar a água. Vem muita chuva. Quando vem a chuva, acontecem estes tempos promulgadores. A água fica mais depressa. Tudo bem. Temos a comida delas. Um cabarãozinho seco. E um grão de um lado. Elas estão aí. E o outro está lá de baixo também. um acabado. Um agave está sendo um bem ou de longe. Um? Um... Muitas de alas são ricas, mas eles estão um bocadinho frio, elas estão um bocadinho Apeca assim, este é a aranha páscoa, este vídeo vai ser feito no dia de vinho de páscoa, a todos uma boa páscoa, todos os que me estejam a assistir Obrigado Não se esqueça, deixe-me lá o leitezinho, para não trabalhar, deixe-me lá o leitezinho ou se inscreva-se no canal, muito obrigado a todos e uma continuação de uma boa Páscoa, estamos juntos. Ah! 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 Ah!